Capítulo 6 A Semente da Bondade Lá vem ele, todo atrapalhado, cantando pela floresta, o patolino pateta, pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do poleiro, no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado, com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço, que foi pra panela. O pato amarelo que resolveu mudar de cor, derramou tinta colorida e azul ele ficou, o patinho azulzinho resolveu mudar de cor, pisou na tinta vermelha e vermelhinho ele ficou, o patinho vermelhinho resolveu mudar de cor, esbarrou na tinta rosa e rosinha ele ficou, o patinho todo rosa resolveu mudar de cor, tomou banho no riacho e amarelo ele ficou. E pro Felipo que já estava na horta colhendo alguns tomates lindos e macios e com a ajuda do patolino, o pato que mudou de cor, ele era conhecido por sua bondade. Colheram tantos tomates que decidiram distribuir porções extras da colheita para os animais mais necessitados da floresta, lembrando que a bondade é um ato generoso que pode transformar vidas.